Salve, salve galera linda do meu pomarior tem vasos! Tudo certinho com vocês? Aqui quem fala é o Júnior Romero E hoje estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos de orquídeas No último vídeo a gente fez o transplante das mudinhas de orquídeas Das chuvas de ouro, das oncidions A gente separou e fez quatro mudas como eu mostrei para vocês Hoje a gente vai utilizar uma dessas mudas para colocar em uma árvore A gente vai mostrar como colocar na árvore da maneira mais fácil e eficiente que você pode Para que as suas orquídeas vivam tranquilamente como vivam e vêm na natureza E consigam se alimentar da melhor forma Sempre lembrando que as orquídeas são plantas epífitas Epífitas que são plantas que são inquilinas de árvores Elas não são parasitas, não vão sugar a seiva da sua árvore Não vão atrapalhar a sua árvore Então pode colocar a sua orquídea assim na sua frutífera Que não vai matar de maneira alguma a sua planta Pode pôr que ela é só inquilina Ela só vai viver ali naturalmente Vai ajudar, vai ficar bonitinha lá Vai ficar beleza e não vai atrapalhar nada Pode confiar no Júnior Essa planta ela utiliza coisas mortas que caem da planta Então por exemplo, se a sua planta perdeu uma folhinha, caiu ali Ela já utiliza A sua planta teve um bichinho que morreu ali no tronco da árvore Ela já utiliza da decomposição Uma casquinha da árvore que se soltou Opa, ela já utiliza Todos esses nutrientes O simples vapor que sobe de nutrientes Que você vai adubar seu vaso Por exemplo, numa frutífera que está em vaso Ou de uma árvore que está na natureza Já é suficiente para que entre nutrientes pelos estômatos das folhas da orquídea Então é uma planta que se adapta muito fortemente E ela gosta de sombra e água fresca Vamos mostrar tudo direitinho Principalmente como escolher essa árvore Quem puder, já deixa o like, se inscreve no nosso canal Compartilha esse vídeo com seus amigos Que é muita dica boa mesmo Vamos lá? Bom gente, então como que a gente escolhe Primeira coisa, como a gente escolhe a árvore, tá gente? Primeira coisa é a seguinte A árvore tem que ter uma copa boa Não pode ser uma copa pequena Que tipo... Ou que perca a copa Por exemplo, um figo Um figo não dá para ser Porque ele está vivo esse figo Bonitinho Só que tem época que ele está sem uma folha no pé Que ele perde Então não pode ser as plantas caducas Que perdem as folhas, tá? Você também não pode ter Uma planta que precisa, por exemplo Do tronco para produzir as frutas Como a jabuticaba Embora ela tenha uma folhagem aí bem forte Ela tem muitas raízes A casca da planta fica se desprendendo E o tronco que é o lugar onde a gente põe a orquídea Precisa para criar os frutos, né gente? Então a gente vai perder um lugar Então não é tão legal Olha uma boa aqui A romã poderia ser Tranquilamente Tem uma boa copa E daria para plantar na romã Cítricos de maneira geral Tem boa copa E tem tronco Com uma casca bem grossa Vale também Muito a pena Plantar em todos os cítricos E pé E pé é muito legal também Várias árvores Hoje Como a gente vai fazer Aqui dentro A gente vai usar o pé de café Para plantar essa orquídea Eu falo para vocês Que eu nunca plantei uma orquídea Num pé de café Mas como ele está fácil aqui E não está na chuva A gente vai usar ele Se eu pudesse escolher um Eu escolheria a nossa romã ali Hoje Ou o nosso limoeiro Mas como está chovendo Então eu vou pôr aqui mesmo para vocês Nem que depois Eu ponho e troque O pé de café Ele solta assim Umas ranhuras no tronco Mas isso vai ser bom Está vendo aqui Para a nossa orquídea Que ela se alimenta Não troca Totalmente a casca da árvore Ela solta Umas ranhuras Que vai ser ótimo Para a nossa orquídea Tá bom Então o que a gente vai precisar Para esse método A gente vai precisar Primeiro de uma muda de orquídea Que a gente já deixou aqui Vocês tirem todo o substrato dela Tira todo o substrato da orquídea Não lava Porque se você lavar Você vai lavar também Alguns micronutrientes Que tem nas raízes Que ajudam ela Você vai precisar de esfagno Um esfagno É um musgo Tá Que você compra em lojas de jardinagem Ou pega na natureza também Mas É muito barato Um pouquinho Dois, três reais Você compra um montão de esfagno Então pode comprar o esfagno Que vale muito a pena E aí você vai umedecer Esse esfagno Já dá uma umedecida nele Para ficar mais fácil De você colocar Na sua planta E você vai precisar De um pouco de barbante Que é bom Que é de cordão Um cordão assim Que é de algodão Que você vai Rapidamente Deteriorar isso Depois quando sua Orquídea já tiver Bonitinha Na sua planta Tá Na sua árvore Então vai ficar Quando ela já tiver Verdadeiramente Alocada ali Que não tem Perigo mais de cair Esse barbante Já vai ter deteriorado Então vamos para o procedimento Que eu vou Colocar A câmera aqui no tripé Para a gente Fazer junto Vou por aqui Só preciso ver Exatamente Onde eu coloquei Para a gente Prender Dali para ver bem Então O que a gente vai fazer Gente A gente pega A muda Acho que eu devia De ter colocado Primeiro Pega o esfagno Tá Pega o esfagno E pega a muda E aí o que a gente faz A gente Envolve O esfagno Na muda Tá Principalmente Nas raizinhas Mas sem quebrar as raiz Pelo amor de Deus E aí A gente pega aqui Põe num lugar Que você queira Ó Vai Por exemplo Aqui E aí Eu já deveria ter cortado O cordão Vamos ver se não cai Caiu Tudo bem Eu pego já Deixa eu cortar O cordão Aqui Pronto Já cortei O cordão Aí eu pego Nossa muda Que gentilmente Caiu no chão Com o esfagno E tudo Pronto Já peguei Tudo porque Eu não cortei O cordão Antes Então cortem O cordão Antes Não façam Que nem eu E aí vocês vão Passar aqui O cordão Para sua muda Não cair Se a sua planta Tiver abrigada Não precisa ser tão apertado Não tá gente Cuidado para não quebrar Suas raízes Porque isso aqui Já já A própria planta Vai começar A A própria planta Vai começar A criar Essas Essas raízes Maiores E vai se ligando Na árvore Tá Ela vai fazendo Essa relação De inquilinato Que é muito bacana Mesmo Notem que tem Raízes aéreas Ali já Estão loucas Para fazer isso Só não Asfixia A sua orquídea Tá gente Não faz Não aperta Muito Só deixa O suficiente Para que ela Não caia Mesmo Ó A minha Já não cai Mais Aqui ó Tá vendo Já tá Bem segura E é isso Que eu queria Que vocês Fizessem Também Nas suas Ó Você pode Cor No lugar Onde você Mais gosta Que ela fique Em alguns casos Não precisa Nem amarrar Você já Deu tantas Voltas Que ela Não cai Mas se você Quiser amarrar Ó Pegar Outra Ponta Primeira Ponta Aqui Dá um Nozinho Sem asfixiar Pronto Aí agora Já não cai Mais Deixa eu ver Se vocês viram Todo o procedimento É Deu pra ver Podia ter Ficado Mais Mais centralizado Né Mas ficou Bom Já tiramos Do tripé Aqui E ó Tá vendo Que aqui ó As raízes Elas já estão Em contato Com o galho Aqui Aqui tem Raiz embaixo Já querendo Entrar em contato Com a Árvore E vai ficar Legalzinha Essa muda Tá gente O que que vocês Vão fazer Nos primeiros dias Vocês vão regar Essa planta Como se ela Tivesse Num Num Vaso Tá Vocês não vão achar Que colocou na árvore Já era Não Deixa ela estabilizar Se você Tiver um ambiente Meio ventoso Assim Se for num vaso Sua árvore Põe Ela mais Recuada Deixa ela Bem tranquila No mesmo ambiente Que estava Sua muda antes Isso vai ajudar Também A facilitar O processo Para ela Se acostumar Tá Depois que ela Acostumou Aí já era Aí pode deixar Que a natureza Se encarrega Do resto Tá gente Mas no começo Sempre vem aqui Umidece O esfagno Olha como ela Tá Vê se as raízes Estão Se encostando Na árvore O principal É isso Assim que as raízes Começaram A encostar Na árvore Já era Aí tá tudo Certo Tá bom É isso aí Um vídeo aí Bem detalhado De como você Colocar a sua Orquídea Como sabe Você pode colocar Catleias Pode colocar Falenópolis Pode colocar Várias orquídeas Todas as epífitas Tá gente Tem umas que não Dá pra colocar Mas é uma ou outra Também Agora todas Que forem epífitas Você pode fazer Esse procedimento Que ela às vezes Gosta mais Do que no vaso Tá bom Quem gostou do vídeo Deixa aquele like Se puder Se inscreve no canal Compartilha Com seus amigos E um abraço Forte a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau